Luê, Matheus, que prazer ter vocês aqui juntos agora, hein? Nossa, que delícia estar aqui, mesmo. Que legal, hein? Que delícia pra gente. Prazer ver vocês dois juntos. E aí a gente tá aqui pra celebrar o fruto do relacionamento de vocês, que é o amorzinho, né? Como é que foi concebido o amorzinho? Foi transbrasileiro. Porque a gente se conheceu aqui em São Paulo, mas na verdade, assim, eu tava meio perdido numa época, assim, e eu queria só sair da minha rotina, de onde eu tava. Sim. E bem quando a Francisco Elômero não tinha show por duas semanas, eu indo pra aeroporto, assim, comprei a passagem mais barata pro primeiro lugar que eu queria ir, e tinha uma passagem pra Belém. Olha só. Olha só como as coisas são, né? Uma passagem barata. Você conseguiu uma passagem barata pra ir pra Belém. Aquela época. É porque tinha que ser mesmo. Caramba. E aí eu fui pra lá e mandei mensagem pra uma das únicas pessoas que eu conhecia de Belém. Mandei pra Jalu, mandei pra Luei, vamos se encontrar. E a gente se encontrou, e aí tomamos banho no mesmo rio e se apaixonou. Que legal. Foi isso. Resumido, foi isso. Resumido é isso. É isso. E aí, assim, aliás, eu tava ouvindo o Amorzinho, o Amorzinho, o disco, né? E tal, ele tem várias, tem bases eletrônicas e tal, né? É diferente do que vocês estão fazendo aqui, mas a gente tá vendo aqui o formato em que nasceu o Amorzinho, né? Na verdade, né? Porque durante a pandemia, vocês ficaram tocando juntos. É isso, né? É, surgiu assim, né? Surgiu, a gente tá fazendo esse formato bem parecido com o que a gente fez lá na nossa casa, naquele quartinho, no começo da pandemia e tudo. E a gente, esse projeto meio que salvou nossas cabeças, assim, né? Nossa mente, naquele momento em que a gente não podia fazer nossos shows e tudo mais, viajar e tal. Mas a gente sempre teve muito amor e muita pira por música eletrônica, pelos beats eletrônicos. Então, quando a gente foi fazer um disco, a gente quis trazer essa influência, tanto eu no meu trabalho, quanto a Francisco, né? O Matheus na Francisco, a gente tem muito essa veia, assim, do eletrônico. Aí a gente colocou o nosso projeto no Baby. Mas a gente gosta muito de fazer, assim, também, desse jeitinho, assim, mais quietinho, acústico e tal. Sim, que é muito bonito. E quem participou do disco, o Amorzinho? Teve produção, vocês foram para um estúdio, teve mais músicos ou foram vocês dois que resolveram tudo? Cara, eu acho que durante a pandemia, das pessoas que puderam ou que quiseram ficar em casa, eu acho que todo mundo ficou maluco. Perdeu a cabeça um pouco. E a gente ficou maluco, começou esse projeto. E eu acho que na saudade de ouvir a gente tocando com várias pessoas, com banda, a gente foi enchendo o disco de várias sonoridades que a gente foi tirando em casa mesmo. Então, a gente montou um estúdio em casa, um apartamento que talvez é o tamanho desse estúdio, o tamanho do apartamento todo. E a gente fez um estúdiozinho e começamos a criar lá. Falamos, ó, já que estamos em casa, então vamos criar em casa. Eu acho que, né, essa resiliência, né, essa maneira... Sei que muita gente tá de saco cheia da palavra resiliência. Realmente foi um saco ter que fazer isso. Mas ao mesmo tempo, no futuro, a gente vai ver que foi bonito como todo mundo conseguiu dar um jeito de refazer sua vida. E veio assim, então começou muito com nós. Eu produzi, acho que, 70% do álbum. Legal. Tem algumas faixas que a gente chegava batendo a cabeça, também, dentro de quatro paredes, chega um momento que você precisa de referência de fora. Que a gente foi chamando outras pessoas. Então, o Dudu Marotti produziu algumas fases. Lucas Maier ajudou em outras. Teve o Lucas Romero, teve o Chico Correia, que ajudaram em algumas músicas. E, enfim, várias outras participações de fora que a gente foi chamando alguém pra gravar um baixo, achou alguém que ia pra gravar uma guitarra. E foi assim. Mas veio dessa maluquice em casa de, sei lá, sair um pouco da expectativa da nossa rotina normal e fazer um projeto com cafona. Que legal. O amor é cafona, né? É, cafoneio. Bom também ser cafona. Mas, e como é que é essa relação a três? Vocês dois e o público, né? Porque vocês estão abrindo a vida de vocês. É uma espécie de uma terapia? Esse grande trisal, né, menino? É. Olha, que boa pergunta. Que boa pergunta. Que ótima pergunta. Polêmica. Acho que, em certas formas, é. Porque, assim, a gente tem que estar bem entre nós. Sim. Não necessariamente felizes. Às vezes, a gente não está necessariamente feliz, mas bem de confiar na nossa parceria. De ter conversado e de saber que sempre chegaremos num lugar mais legal do que onde estamos. Pra gente poder fazer isso. E, em vários momentos, a gente começa a perceber que, de repente, esse projeto está começando a ser mais importante que a nossa relação. E a gente sempre chega e conversa sobre isso, né? Ah, sim. E fala, eita, não, peraí. Esse projeto só existe por causa da nossa relação. Então, vamos dar uns passos atrás. Vamos pensar no que a gente está escrevendo. E eu acho que as músicas saem justamente disso. Do que a gente está vivendo junto. Tem música triste. Tem música de loucura. Tem música das uniões das nossas famílias. Tem várias canções, assim, que são um espelho do que a gente faz. Então, é uma terapia meio que aberta ao público, eu sinto. Mas, no show, o que eu sinto de vontade é que o público se sinta na cama com a gente. Legal. E vocês escrevem juntos as letras ou um escreve pro outro? Ih, tem vários jeitos, né? É. Tem vários jeitos. Acho que, muitas vezes, um de nós chega com uma ideia. Um tema, alguma coisa pra desenvolver. E aí a gente desenvolve do zero. Ou já vem com uma parte meio pronta, uma melodia. Enfim, não tem muita regra. Eu vou falar algo polêmico aqui. Curiosamente, uma das minhas maiores musas inspiradoras pra criar música é a minha sogra. Que legal. Porque ela fala umas coisas incríveis o tempo todo. Ela pega e manda umas coisas incríveis. Mãe, um beijo. Sem nem perceber que foi... Quer dizer, ela percebe depois. E aí eu fico na casa da Lue, lá em Belém, ouvindo ela. E cada vez que ela fala uma dessas, eu escrevo. E depois, várias músicas viraram isso, assim. Músicas que eu fiz pra Lue. Músicas que a Lue canta no projeto dela. Veio, assim, de... Putz, que incrível. Então, um beijo pra minha sogra, a dona Uena. É que a minha mãe, ela fala tudo em analogias, assim. Tem que meio que prestar atenção no que ela tá querendo te dizer, sabe? Ela vai falar... Ela não fala nada muito... Isso é isso. É tipo... A lua aí, não sei o quê. Entendeu? É assim, ela vai... Ela é meio um ioda, né? Ela é tipo isso. Não, não, a Uena, você é a ioda da minha vida. Ela é minha ioda, pessoal. Nossa. Que legal. E agora, esse formato é o formato que a gente vai ver no palco. É isso? Como é que tá a agenda de vocês? Ou vocês estão dando prioridade pras carreiras... É, o Francisco é lombro, a Lue já veio aqui, já. A gente tá pegando impulso, se preparando pra... Pegando bastante impulso pra ano que vem vir e fazer o show no Lollapalooza. O que a gente vai fazer com o nosso formato com banda, que quem quiser assistir... Temos uma session da nossa banda e tal, que acho que lá pede um show pra cima, né? É, o palco grande. A session no nosso canal do YouTube, tá, gente? Sigam a gente lá. Dá pra ter uma ideia do que é esse show. Sim. E esse show aqui, a gente quis fazer porque a gente não tem nenhum registro. E a gente pensou, putz, sabe o quê? Já que o show livre é pertinho de casa, vamos fingir que estão em casa. E fazer um show diferenciado, né? É, mas a gente roda com os dois shows. A gente também tem um show que a gente, o computador, onde é DJ, Lue. Uau! É! Os beats. E seja o que Deus quiser. Então vocês são pé de valsos os dois, né? É. Vocês gostam de dançar em casa, né? Sim. Sim. Nossa, a gente já dançou mais em casa, né? Tipo, eu poderia voltar, inclusive. Me lembrar. Obrigada pela dica. Opa! Fica a dica. Que legal, então. Obrigado pela presença de vocês. Vocês vão fazer mais música, então, né? Bora. Vamos nessa? Bora de mais música.